Música Resumo de órfãos da terra Já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho Muito obrigado 29 abril segunda-feira Aziz se descontrola ao saber da gravidez de Layla Dalila humilha Iosef Valéria conhece Layla e Jamil e deduz que Bruno se afastou por conta da moça Dalila incentiva Aziz a viajar para o Brasil e ameaça Aida Zuleika e Almeidinha combinam um novo encontro Helena procura Elias Aziz vai em busca de Layla e Jamil Dalila expulsa Aida de sua casa Rogério comunica a Padre Zoran que seu recurso contra a ordem de despejo foi negado e o sacerdote desabafa com Missade Bruno convida Tereza para acompanhá-lo ao casamento de Layla Osei se recupera e jura a Samira que vingará a morte de Soraya Rania, Sibeli e Miguel descobrem que Zuleika está se encontrando com Almeidinha Chega o dia do casamento de Layla e Jamil Aziz e Fauzi chegam ao Brasil 30 abril terça-feira Aziz se prepara para ir à casa da família de Layla Sibeli tenta convencer Benjamim a ir ao casamento de Layla e Jamil Valéria se irrita com Bruno Bruno enfrenta Norberto para sair com sua mãe Camila chantageia Aziz e revela o local do casamento de Layla com Jamil Eva ordena que Sara ponha fim à sua implicância com Abner Boris e Esther acreditam que Sara e Abner irão se casar Bruno apresenta Tereza para Padre Zoran e Farouk Tereza afirma que deseja trabalhar como voluntária no centro de refugiados Camila revela o endereço do centro para Aziz em troca de dinheiro Jamil e Layla se casam sob o olhar triste de Bruno Letícia se insinua para Farouk Valéria faz queixa de Bruno para Norberto Tereza canta com Jean-Baptiste no casamento Benjamin vê Aziz saindo da casa de sua avó e decide ligar para a polícia Norberto humilha Tereza e Bruno se irrita com Valéria Missad sente ciúmes de Helena com Elias Aziz chega à festa de Layla e Jamil Um maio quarta-feira Aziz, Faúz e os capangas chegam na festa criando um clima hostil Já que Oxeic afirma que Layla é sua noiva Benjamin alerta Almeidinha e Tomás sobre a presença de Aziz no casamento Camila se instala no hotel de Aziz Rania confronta Aziz Jamil se revolta quando Oxeic fala sobre a punição que aplicou em Usain Almeidinha e outros policiais rendem Aziz e seus capangas Norberto é rude com Tereza e pensa em Valéria Fairo se preocupa com Dalila Usain deixa a barraca de Samira, seu esconderijo Aziz jura vingança contra Almeidinha Benjamin revela a Rania e Miguel que foi Camila quem deu endereço do centro de refugiados para Aziz Em troca de dinheiro Rania descobre que Camila saiu de casa e teme pela vida da filha Layla e Jamil viajam em lua de mel Eva se emociona ao falar com Davi Rania visita Aziz na prisão e exige que Oxeic se afaste de Camila 2 maio quinta-feira Tomás alerta Almeidinha sobre o encontro de Rania e Aziz Benjamin depõe sobre Aziz Sara pede que Boris fale com Davi para voltar ao Brasil Eva exige que Abner pare de implicar com Sara e avisa a filha para revelar sua história a Ali Tereza decide dar aulas de canto no centro de refugiados Padre Zoran se preocupa com a situação do centro Rania e Miguel vão ao hotel de Aziz buscar Camila Sara tenta revelar sua identidade a Ali, mas Muna a interrompe Camila se revolta contra a família Gabriel orienta Aziz para libertar Oxeic da prisão Missad não gosta da ideia de se mudar para a casa de Helena com Elias Tereza diz a Bruno que planeja vender suas joias para salvar o centro de refugiados E Valéria ouve Camila despista Santinha e foge de seu quarto Oceino encontra Rania 3 maio sexta-feira Oceino entrega uma carta de Soraya a Rania Gabriel defende Aziz na audiência e Fauzi reage ao discurso do advogado Sibeli tem uma ideia para ajudar o centro de refugiados a arrecadar dinheiro Letícia oferece abrigo a Faruk Camila vai até o hotel procurar Aziz Rania conta sua história ao Sein e ambos choram a morte de Soraya Sara promete a Eva que dirá a verdade a Ali após sua apresentação de dança do ventre Elias se desculpa com Helena pelo comportamento hostil de Missad Jamil fala com o Zem Aziz é libertado e Fauzi se revolta contra o Sheik Norberto humilha Tereza Bruno se arrepende de ter dado uma nova chance a seu namoro com Valéria Camila chantageia Aziz para lhe informar o paradeiro de Laila e Jamil Miguel e Rania descobrem que Camila fugiu novamente Aziz chega à casa de Helena 4 maio sábado Aziz tem uma surpresa ao chegar à casa de Helena Jamil e Laila se encaminha para a casa de Helena Almeidinha alerta Zuleika e sua família sobre a movimentação do Sheik e todos se desesperam Aziz é atingido e Laila, Jamil, Missad e Elias são intimados a ir até a delegacia Sibeli revela a Padre Zoran e seus amigos que a polícia acredita que foi Laila quem atirou contra Aziz Gabriel alerta Dalila sobre o estado de Aziz e a moça decide viajar para o Brasil O delegado ordena a detenção de Laila e Jamil e Almeidinha apoia o casal Rania afirma que não foi Laila quem atirou contra Aziz e Miguel, Zuleika e Santinha desconfia Rania afirma que não foi Laila quem atirou contra Aziz e Miguel, Zuleika e Almeidinha